Priscila E vocês vão ver os passos seguintes Depois você seleciona esse bichinho que parece um sapo, que está selecionado em vermelho aí E ele vai fazer com que você coloque a música de fundo e queira que ela fique mais alta ou mais baixa que o som original do vídeo Para você regular E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou escolher uma trilha sonora de terror aí, pra colocar nessa música, né? Em cima dessa música, eu vou colocar mais aí. Eu coloquei no logotipo de música, eu coloquei e aí eu vou tá regulando ela. Cadê minha caneta? Cadê? Já sei. Vou fazer o que? Não, não, não. Aparece a caneta, tá? Tá vendo? Cadê minha caneta? Cadê? Já sei. Vou fazer o que? Minha, minha. Aparece a caneta pra mim. Se inscreva no canal Priscila A. Clica aí embaixo do vídeo, aí embaixo do vídeo tá aí em vermelho. Inscrever-se, clica aí e se ativa o sininho pra receber as notificações de dicas mais legais como essa. Legal essa dica, né? Então se gostou, dá aquele like, clica aí no polegar cinza aí embaixo do vídeo. E clica nessa nação, nessa seta aí embaixo do vídeo de compartilhar e compartilhar com alguém pra ensinar essa dica legal pra alguém. A-a-da-mais, a-a-da-mais.